Olá, boa noite! Cassiano Bettencourt, pelo Visão do Estrategista. Hoje, para falar do quarto trimestre de 2018 da Camil, a gente já tinha feito uma análise do terceiro trimestre de 2018 no dia 22 de 1 de 2019, e agora eles tiveram a liberação do quarto trimestre de 2018. O quarto trimestre porque eles têm um ano fiscal diferente das empresas em geral, eles não fecham em dezembro. Então, o que a gente vê é novamente um resultado medíocre, e eu explico isso, inclusive no final eu explico aqui a estratégia de como lidar com esse papel, porque eu opero ele. A gente vê ali que ela teve um impulsionamento no volume de vendas de grãos causado basicamente pela aquisição da SLC Alimentos em dezembro de 2018. O volume de venda de grãos cresce em 52,8% no quarto trimestre, então super forte porque adquiriu uma nova operação. O EBITDA, e aí quando a gente avalia EBITDA e lucro líquido, sempre sem somar as participações de eventos não recorrentes, por quê? Porque eu não quero avaliar a situação onde a empresa tropeçou numa pilha de dinheiro, eu quero avaliar justamente o que a empresa consegue gerar com consistência, então eu retiro aqueles efeitos não recorrentes, e quando a gente retira a gente vê o quê? Que no quarto trimestre o EBITDA atinge 87,3 milhões, uma queda de 26,8% frente ao quarto trimestre de 2017, a margem 6,6%, bem apertada, uma queda de 4,1 pontos percentuais frente ao quarto trimestre de 2017. Quando a gente fala anualmente, a gente está falando ali de 2018, o EBITDA atinge 404 milhões, 3, o que é uma queda frente ao ano passado, o ano de 2017, de 17,5%, então muito forte, e a margem também apertada um pouco menos, mas ainda assim apertada, uma margem anual comparativa aí de 8,5%, o que representa uma queda de dois pontos percentuais. Então assim, a gente vê que a operação sofreu, a própria empresa fala que foi um ano desafiador. Quando a gente passa para o lucro líquido, a gente vê ali que sem os efeitos de contas não recorrentes, a gente tem no quarto trimestre de 2018, frente ao quarto trimestre de 2017, um valor ali 0,4% menor, de 77,6 milhões, e uma margem líquida de 5,8%, que é 1,1 ponto percentual menor do que a do quarto trimestre do ano anterior. Quando a gente faz essa comparação anual, a gente vê que o ano de 2018 atingiu um lucro de 249,1 milhões, uma queda aí de menos 0,6, então não foi tão afetado quanto o EBITDA, a geração de caixa operacional, e aí uma margem líquida 2018 comparado com 2017 de 5,2%, ou praticamente ali instável, estável na verdade, uma queda ali de 0,1 ponto percentual, nada muito grave. Passando daí, a gente vê o endividamento, sempre para garantir e entender ali como é que está a situação da empresa, e a gente vê que o endividamento líquido atinge aproximadamente 1 bi, ele bate em 1,032, então é um endividamento ali que tem um peso na empresa, inclusive quando a gente faz, quando a gente vê a alavancagem, e aí lembrando, sempre a alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que eles batem ali em 2,1 vezes, eu faço com EBITDA sem a operação, sem a conta dos não recorrentes, então para mim aquele índice ali de alavancagem vai bater 2,55 vezes, o que é um índice não preocupante, mas não é muito tranquilo, especialmente quando a gente vê ali o cronograma de pagamento das dívidas, e a gente vê agora em 2019, 514 milhões. A parte que eu acho que mitiga isso, é que se a gente fizer ali uma continha básica, a gente vê que o EBITDA de 2018 está em 404 milhões, e o caixa em 397 milhões, isso dá 801 milhões, o que cobre ali esse pagamento de dívida no primeiro ano, então assim, o EBITDA ali na verdade eu uso mais como base, para saber o nível de caixa que eles conseguem gerar aí para frente, então talvez, talvez isso mitiga um pouco. Além disso, a gente viu que em abril de 2019, eles tiveram aí a oitava emissão de debênture, vinculada a CRA, e a ICRA é Certificado de Recebível Agro, de agronegócio, então essa emissão de debênture foi justamente para poder fazer esse Liability Management, para poder gerenciar essa dívida, imagino eu que alongar o cronograma e reduzir ali o pagamento necessário, o desembolso necessário no curto prazo, o valor dessa debênture foi de 600 milhões, e isso dividido em duas séries, ambas são para pagamento full no final desse prazo, a primeira série em abril de 2023 e a segunda série em abril de 2025, então ele ganha aí um fôlego, um tempo, o custo da dívida não é muito grande, 98% do CDI para as que vencem em 2023, 101% do DI para as que vencem em 2025, da taxa DI, e isso mostra ali da empresa uma responsabilidade com relação ao Liability Management, e aí acaba aliviando um pouco, mitigando um pouco aquela preocupação com o cronograma de pagamento da dívida e com o endividamento, quando a gente fala alavancagem ali, de 2,55 vezes, então fica um pouco mais tranquilo, dá um pouquinho mais de um horizonte tranquilo para a empresa. Quais são os pontos interessantes e especial os que eu peguei ali da teleconferência hoje? A gente vê que eles têm ali uma sinergia que surpreendeu quando se fala da junção da operação com a SLC Alimentos, a empresa no call do terceiro trimestre de 2018 esperava ali uma sinergia, um ganho com sinergia de 10 milhões, e esse ganho já atingiu aí 20 milhões, e a gente ainda tem ali mais coisa para linkar entre a SLC Alimentos e a Camil, inclusive a questão logística e de frete, que pode trazer mais um ganho aí. Como segundo ponto, a gente vê que a crise da peste suína e a guerra comercial dos Estados Unidos com a China pode gerar aí um inflacionamento no preço das proteínas animais, isso daí pode gerar, eu estou sendo gentil, com certeza vai gerar, e isso pode melhorar ali o mercado para eles no que trata de pescado, especialmente quando a gente considera ali a coqueira e a pescador que eles têm como marca, que são marcas bem conhecidas no mercado, então isso pode ser positivo. Além disso, a empresa está investindo bastante eficiência e apertando mais ainda os custos e despesas, de forma que ela vai poder ter, à medida que o ano passa, preços mais competitivos, isso vai demorar um pouquinho para gerar fruto, por quê? Porque a princípio a gente deve ver uma resposta aí da competição, dos concorrentes, e com essa resposta a gente deve ver os frutos lá pelo segundo trimestre, terceiro trimestre do ano, então é uma questão aí de melhoria contínua, mas um pouco mais devagar, com muita calma nessa hora, a empresa inclusive se recusou a divulgar mais números de detalhes com relação a esse ganho de eficiência, justamente para não alimentar as planilhas aí de concorrentes que possam vir aí a usar isso como justamente uma base aí, para trabalhar, para competir mais forte com a empresa, e a gente vê, claro, que eu acho que é o ponto inclusive mais importante que segura os preços da ação acima dos R$6, que é o quê? As marcas. A empresa trabalha com marcas muito fortes, a gente tem aí para citar claramente Camil, Açúcar União, Atum Coqueiro e Pescador, que são marcas aí muito fortes, então isso daí ajuda bastante a gente manter o preço da ação acima daquele threshold de R$6. Quando a gente fala de estratégia, aí sim eu acho que a gente tem que manter aquela estratégia de catch and release, que eu comento no vídeo do terceiro trimestre de 2018, que seria o quê? Eu compro, entro no papel, ele me dá um ganho, eu caio fora, ele cai, eu compro o papel, ele me dá um ganho, eu caio fora. Por que chamar de catch and release? Porque lembra muito aquela prática de pesca esportiva, onde você pega o peixe, devolve o peixe, pega o peixe, devolve o peixe. Com alguma alteração. Então assim, sempre entrando, minha opinião, em blocos que representem aí 1% a 4% do seu portfólio, dependente do seu apetite ao risco, e aí o ajuste que eu faria é o quê? A gente reduz aquela quantidade de ganho que a gente tem por operação dessa. Por quê? Porque se a gente olhar o preço, desde que eu citei isso a primeira vez, lá no dia 22 de janeiro, a gente vê que teve uma redução considerável na volatilidade do papel, o que deixa a gente mais tempo preso se a gente for buscar ali os 10%. A gente vê que tem duas ocasiões aí, uma onde atingiu, se eu pegasse na mínima e vendesse na máxima 10%, e uma segunda onde atingiu ali 8% de ganho, atingiria 8% de ganho. Então, para evitar ficar preso no papel muitas vezes e poder fazer mais essa jogada, sentindo aí que a volatilidade do papel deu uma reduzida, eu faria o quê? Caiu o 5%, eu compro, subiu o 5%, eu vendo. E aí, fazer, inclusive, várias vezes essa operação, se for o caso, não seria um problema. E se por algum acaso, ah, eu comprei, comprei e caiu 5%, caiu 7%, eu comprei uma segunda ali no 5% e caiu mais 2%, não vejo problema nisso. A questão é que eu acho que a venda, ao invés de esperar ali os 10% de yield, a gente venderia com 5% já, justamente para compensar essa falta de volatilidade que está tendo no papel nesse momento. Não vejo a empresa indo abaixo de R$6, e vejo aí sim a possibilidade da empresa dar uma valorizada, caso a gente veja aí evolução nesse ganho de eficiência. De qualquer forma, a gente vê que o mercado respondeu super bem a essa entrega de resultados, quando eu li agora há pouco, a empresa estava subindo ali na faixa de 3%, então, isso acaba sendo positivo justamente para reforçar essa tese de investimento nossa. Por agora, eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e até mais tarde.